Fala galerinha, beleza? Vico tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Fala galerinha, beleza? Vico tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo instando Falei aqui pra vocês que ia ter o parque brabo e se liga aqui a galera que tá comigo meu irmão Chega, bora! É isso aí galera, Alex que tá gravando os vídeos E essa aqui é a galera meu filho Vai ter muita coisa legal aqui, então já deixa o like no começo E compartilha se você tá gostando, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu! E aí E aí E aí E aí Que desgraça, misericórdia, meu Deus! E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Tem uma batida ali Eita porra E morreu E aí papai Rapaz eu vou descer Eu não vou mais não Cagão sem exceção Eu vou chorar Nós vamos se foder aqui Aí galera Olha o tiquinho do negócio Olha o tiquinho do negócio Aqui no meio Aqui no Eu tô sentindo que vai sair do trilho agora Ligou o motor Vai sair do trilho nessa viagem agora Viu Premunição papai Vai sair do trilho agora Vai sair do trilho Olha aí Vai vai Vem mano eu vou ver o Jazui né Vamos embora filme Tá segura aqui Caralho E solta a mão quem Bora Vai Maravilha Maravilha Quanto que grega Quanto que grega Vai Vai Serta Sonho! 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 Flamengo! Puta que páreo, pula! Vila da puta! 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 Puta que páreo! Puta! Puta na puta! Puta! Puta na puta! E aí galera, não se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha, doidão. E aí galera, vai, chegou o outro. Cagão, cagão, cagão. Cagão não, para ficar interativo, engraçado, ouvindo, alguém tem que fingir que está com medo. É isso aí, pai. Por causa nenhuma. A coragem é aqui, ó, c****, com valor. Cassiano pensou que ia morrer, que o filme da premonição, que o skates ia voar, não sei o que. Música 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 Então é isso daí galera Se vocês gostaram do vídeo Já deixa seu likezão Compartilha aí doidão o vídeo Porque ficou muito da hora Todo mundo, Instagram de todo mundo Vai estar aí aparecendo No vídeo, lá naquele iniciozinho E também vai estar aí Nos comentários fixados Beleza galera? Então é isso aí Muito obrigado, deixa seu like Compartilha se você gostou, beleza? Se você quer mais vídeos como esse aqui no canal Comenta também, tamo junto é nóis Valeu, falou e Fui!